O vento atacando, a bola vem trabalhando pra Shurek, bateu na cara do gol pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! O Shurek! Um gol! Do Vitória! Foi ele, foi ele, foi ele! O primo do Shurek! O primo do Shurek! E Shurek! Shurek! Figurinha carimbada de número 17, botou a bola pra lamber a rede do goleirão Marcelo Lomba! Esse Vitória é brocador! Shurek se redimiu, ele também é brocador! Aconteceu, virou manchete, tira a foto aí da boca, rubro negra baiana, hein? Valdo Santana! E essa foto é especial, colorida e vai pro alvo da torcida do Vitória, da esquerda o cruzamento do Eduardo, de primeira da direita, o chutato, o chutato rasteiro do Shurek!